sobre a compra ou a visita da primeira dama. Não seria muito melhor que essa visita divulgada na imprensa internacional, seja para visitar uma comunidade carenciada, uma ONG que trabalhe para diminuir a pobreza no Portugal e que busque de saber como Portugal faz para diminuir a pobreza, para conseguir aumentar o emprego, seria muito melhor e muito mais adequado em relação ao discurso de campanha do próprio Partido dos Trabalhadores, que não tinha no discurso gastar dinheiro nas diárias presidenciais ou em compras, que mesmo podendo ser feitas pelo salário do presidente ou pelo dinheiro que possam ter, não condisse com aquelas pessoas que apostaram com seu voto ao presidente Lula da Silva. E tem outra questão, mesmo que seja com 50% de desconto e que não seja 88 mil reais, é muito dinheiro igual. Vai na residência do embaixador brasileiro em Lisboa, com certeza tem lugar, estará bem acolhido e deixa de gastar o dinheiro público.